Nossa, que bom, né? Que ele tá bem aqui. Quer isso, Vitor? Quer esse também? Quer? Coloca aqui no braço, né? Que bonito, Vitor. Esse daí é o Vitor? Não, pode parar. É? Pode parar. Não, não sei. Pegue ovo. Eu vou aquecer ovo. Olha aqui, ó. Tem a light. Quer? Ele tá comendo. Pode jogar pra ele? Pode? Pode descer. Pode jogar, Vitor. Pode jogar, tá? Pode jogar, pode jogar. Tá bom? Vitor, pega aí. Pega aí. Ah, meu pai chega demais. É bom, Vitor? Boa, né, Vitor? Vai cá. Você quer ir lá? Você quer ir lá? Vem cá. Vou pegar. Olha, vou pegar. Olha, vou pegar. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Corre, vou pegar. Acho que ele quer ir lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Você quer ir lá? Vamos lá, pode. Vamos lá. Ele quer eu, que deu a balinha pra ele. Eu sei. Ele tá me botando a bala. É. Passa a balinha, Vitor. É? É, você gostou, né? Eu vou jogar, tá? Tá bom? Você pega? Não vai pegar. Ah, Vitor. Gostou? Você gostou da balinha? Gostou da balinha? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Ixi, agora já era. Você? Você quer água? Você quer água? Vou pegar água, Freire. Tem água aí. Ah, tem água ali, ó. Tem. E aí, Vitor, tá bom aí, Vitor? Que delícia. E aí, quanto lugar pra você correr, pra brincar, né? Tá gostoso aí? Tá? Você gosta daí, né? Precisa arrumar uma namorada, Vitor. O ceguinho já consegue a namorada primeiro? Hein? O Hulk conseguiu a namorada e você nada? Hein? Ah, ele tá, não. Só por água na piscina. Será que ele, a piscina, assim, enche de água, ele brinca? Ah, ele tá. Oi, meu. Oi? Oi? Leva, leva a linha aí, morre.